E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Stack E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um aplicativo bem legal É um jogo, mas não com cara de jogo assim em si Mas pra quem gosta de música, esse aplicativo é bem legal Eu jogo ele desde o Lumia 1020 Então ele está disponível pra Windows Phone e Android Provavelmente a iOS também Porém eu sei que o Windows Phone e Android é garantido porque eu já usei Então é o Magic Piano, é isso aí, vamos começar Magic Piano Magic Piano Então beleza, eu vou clicar aqui no aplicativo e aumentar o som aqui do meu aparelho É da Smul, a empresa responsável Então tá aqui, ele fala melhor com fones de ouvido Isso já mostra a qualidade que tem o aplicativo Então ó, bem-vindo ao Magic Piano Daí ele fala, toque uma nota quando ela alcançar a linha É um jogo então pra você tocar algumas músicas Quando a nota alcançar a linha você toca na tela Apaguei o holofote aqui porque esse jogo é mais escuro e tava refletindo muito eu aqui E a luz aqui de cima, então apaguei a luz e o holofote E aí beleza, bem-vindos ao Magic Piano, toque e anota quando alcançar a linha Então é um jogo pra você tocar músicas famosas Deixa eu aumentar Prepare-se para usar dois a três dedos Então ó, você precisa de três dedos E deu aqui perfeito Então como vocês viram, posso usar três dedos E aqui tem algumas músicas, ó Por exemplo, Super Mario Bros Tem várias músicas famosas Recompensa de nível, desbloquear Beleza, tô baixando a música Você tem que baixar as músicas aqui no aplicativo Ó, acho que ela já foi baixada pelo que eu tô vendo aqui Fácil Então ó O legal é que cada posição da bolinha Simula realmente a posição de uma tecla do piano real Além desse jogo ser visualmente muito agradável Simples, né? Uma interface limpa Eu achei muito legal Porque realmente, intuitivamente Você consegue saber mais ou menos a posição das notas Porque como eu falei Tem uma grande fidelidade da posição que elas caem Com aonde fica as teclas do piano Então se você souber tocar piano E souber os ritmos e o time Você pode fazer um exercício e treinar Então pra quem é músico, quem gosta de música Isso aqui é bem legal Pra você fazer esse treino E pra quem não é músico é legal Porque parece que você sabe tocar, sabe? Você não desafina O máximo que você desafina é no time Aqui no tempo Mas se você gosta de música e não sabe tocar nem em campainho Então esse jogo é legal pra você simular Que você é um pianista Sei lá, que você faz bem As coisas tão novas Música, vamos pegar outra E aí você vai tendo um nível É tudo muito teste gratuito Apenas 2,50 semanas Ele tem um teste gratuito Pra algumas músicas VIP E outras você tem que pagar Então aqui, tem uma avaliação gratuita Mas pelo que eu lembro Que eu joguei no... Não vou comprar agora, não Não, obrigado Então não quero VIP Eu quero só jogar mesmo o normal aqui É que algumas músicas são pagas E outras são gratuitas Eu só baixo as gratuito Essas moedinhas aqui que você ganha Você vai juntando Pra comprar, por exemplo, aqui Let it go Precisaria de 69 esmola Esmola isso aqui Então se você tem o passe VIP Você compra ela Mas eu não quero passe VIP não Vamos pegar as que estão desbloqueadas As que já vem aqui prontas, né? Então, por exemplo Amazing Grace aqui Baixando a música Ela fica no seu dispositivo O problema é que na época do Lumia Vamos pro difícil Eu lembro que ela ficava Junto com as músicas na playlist Ó Eu vou ter que usar até Quatro dedos aqui Então O ruim vai ser segurar o smartphone Pra mostrar aqui pra vocês Sem desfocar Ó, as vezes Escapam As vezes alguma música que é paga Fica gratuita Então pra quem gosta de música Eu acho isso daqui perfeito Essas daqui São mais simples Lógico Ganhei só duas estrelas Nova música Mas tem E o legal é assim Tem várias, né? Tem músicas que são bem mais rápidas E bem Bem mais complexas Registre agora Pra salvar o progresso Não Não quero registrar ainda não Mais tarde Tem algumas músicas que são mais complexas São mais rápidas E o legal é que ele mistura muito bem Assim Músicas tradicionais e clássicas Igual Amazing Grace Com Marvin Gaye E Boimia Rapizódia do Queen E músicas atuais Como Let It Go E músicas infantis Como É o Mundo Ideal do Aladim Inclusive essa tá gratuita Ó Pra gente tocar E entre outras Então tem música que tá saindo agora Que tá em sucesso nas paradas E tem aqui ó Moonlight Sonata Do Beethoven Então tem vários tipos de música aqui Vamos ver ó Então pra mostrar aqui ó Trap Queen Então a lista ela é bem extensa E você consegue achar até que Ó Demi Lovato Você consegue achar várias opções Just to be brave Enfim Você consegue achar várias opções gratuitas aqui né Então ó Miley Cyrus Todas essas modinhas assim pop Tem Tem as clássicas Tem o rock né Que ó Aladdin Ó Vip ó Somente pro Vip Cinderela Jackson 5 Tem várias Am I wrong Não é marrom Eu acho que ele fala É marrom Am I wrong Enfim Várias Vamos pegar só mais uma aqui Pra vocês verem Já volto então aqui Deixa eu escolher uma aqui Já volto pra vocês Então eu escolhi aqui em cima Ó Free songs Você vê as músicas gratuitas E algumas você tem que ter um nível certo Ó Nível 5 Nível 7 Tá a desbloquear Vamos pegar essa aqui do Frozen mesmo Ó É Beleza Ele tá baixando a música Então mais uma aqui Pra gente ver Vou colocar nível médio agora Pra gente finalizar O vídeo Então ó Tem que ter dois dedos O que eu acho legal nesse aplicativo É a variedade de música E a conversão assim Ficou perfeita a jogabilidade Podia ser mais difícil Por exemplo De eu ter que tocar exatamente na nota Porque se eu tocar aqui do lado Ó Eu vou perdendo pontos Mas ele poderia não marcar Eu ser obrigado a clicar em cima Enfim Mas como eu não marco o ponto assim Tá valendo Então é isso turma Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Dessa dica aqui Magic Piano Quem gosta de música Vai aproveitar e saber curtir Tá difícil mostrar pra câmera E tocar assim E é isso aí A gente pede ajuda ao canal Se inscrevendo Deixando o like Curtindo o vídeo Nos seguindo E acompanhando Nas redes sociais Então muito obrigado A todos por tudo E até a próxima Você quer brincar na neve E pedimos sempre que dê aquela contribuição ao canal Se inscrevendo Curtindo o vídeo E deixando o seu like Procure na playlist Pelos vídeos Para você ver os conteúdos Com maior organização E nos siga sempre Nas redes sociais Deixe sempre nos comentários Suas sugestões E recomendações Porque esse programa É personalizado E faremos um conteúdo Com a sua cara Canal da Stek O canal mais diversificado Da internet Do 31words Do 31 rituals E do 31 Do 31 Do 32 Do 31 Do 32 Do 33 If you are Do 33 Do 32 Transcrição e Legendas Pedro Negri